Oi, meu nome é Gabriel, sou aluno do curso de Direito da Faculdade da ONU Carioca, estou no quinto período e hoje eu vou falar para vocês do livro O Positivismo Jurídico do Norberto Bobbio, aqui para o Extra Classe. Norberto Bobbio nasceu no ano de 1909, na cidade de Turim, na Itália, e ele tem uma contribuição muito relevante para a filosofia do direito, e é disso que trata o livro. As suas obras são muito marcantes por serem de fácil compreensão, ele tem uma escrita muito fácil de se entender, e além de escritor e filósofo político, Norberto Bobbio também foi senador vitalício da Itália, que era um cargo concedido pelo presidente da república para pessoas que tinham muita relevância para o país. Bobbio tinha uma característica única de transformar textos complexos com assuntos que às vezes causariam um embaraço na cabeça de quem está se adaptando inicialmente à área do direito, e ele pega esses temas muito complexos e transforma em textos que são bem leves de se ler. Então ele tinha uma característica muito marcante de escrever de uma forma facilmente compreensível para as pessoas que estão iniciando. O livro escolhido, O Positivismo Jurídico, é um compilado de aulas do Norberto Bobbio nos anos de 1960 e 1961. A obra foi publicada no Brasil no ano de 1995, quando o debate já estava no cenário há muito tempo. Então ele consegue trabalhar isso de uma forma clara, de uma forma elucidativa, e ao mesmo tempo ele não peca nos problemas que geralmente as pessoas poderiam pecar por estar escrevendo ou inserido naquele contexto. O livro se divide em duas partes. Bobbio inicialmente começa a tratar do positivismo sob o ponto de vista histórico. Então ele busca identificar as raízes históricas dessa vertente de pensamento, e posteriormente ele trata de um ponto de vista mais teórico. Então ele acaba aqui desenvolvendo alguns termos técnicos para poder justificar o positivismo jurídico e também separá-lo ou distingui-lo de outras vertentes jurídicas da época. Bobbio inicia a primeira parte da obra falando sobre o debate milenar que havia entre justnaturalismo e justpositivismo. Ele destaca também algumas características próprias de cada uma das duas vertentes, e ele vem traçando uma linha cronológica até chegar aos dias de hoje. Então ele acaba trabalhando o contexto na época em que ele surge, e vai acompanhando os desenvolvimentos históricos também, e consequentemente o desenvolvimento histórico da própria vertente. O autor também apresenta circunstâncias que fizeram com que essa transição do justnaturalismo ao justpositivismo fossem mais efetivas. E ele atribui a maior parte disso à criação do Estado moderno, que surge com a dissolução da sociedade medieval. Eu vou mencionar agora um trecho em que ele menciona exatamente isso. Com a formação do Estado moderno, ao contrário, a sociedade assume uma estrutura monista, no sentido de que o Estado concentra em si todos os poderes, em primeiro lugar, aquele de criar o direito. Não se contenta em concorrer para esta criação, mas quer ser o único a estabelecer o direito, ou diretamente através da lei, ou indiretamente através do reconhecimento e controle das normas de formação consuetudinária. Assiste-se assim aquilo que em outro curso chamamos de processo de monopolização da produção jurídica por parte do Estado. Na segunda parte da obra, Bobbio traz os fundamentos do positivismo jurídico. Ele divide essa segunda parte em sete capítulos, e em cada um desses capítulos, ele traz uma fundamentação diferente para o positivismo jurídico. Essa discussão levantada na segunda parte carrega um cunho mais teórico e doutrinário. Então ele acaba desenvolvendo alguns conceitos mais técnicos e mais trabalhados, mas ainda assim isso não tira a leveza do texto. Ele consegue trabalhar todos esses temas complexos de uma forma que um leigo possa entender tranquilamente. Para finalizar, eu queria destacar aqui também o conceito que o Bobbio traz de positivismo jurídico. Ele diz, Alguns conceitos que são discutidos hoje no campo da ciência jurídica. E também é importante destacar que esses dois conceitos trazidos pelo Bobbio, tanto o justnaturalismo quanto o justpositivismo, são datados de época. Então a gente tem uma discussão que se desenvolveu ainda hoje, e a gente tem uma leitura complementar que deve seguir também nessa linha cronológica sobre o pós-positivismo e a teoria crítica do direito. Se você, assim como eu, também quer gravar para o Extra Classe, é só procurar o pessoal do Nucon no sexto andar. Não se esqueça de se inscrever neste canal, dar um like neste vídeo e também compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!